Galera, conforme eu tinha prometido, eu estou aqui em Bombas, na região de Bombinhas, né? Estou aqui com o Gilson e a Bruna, olha que casal simpático, né? Estou hospedado aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é da avó da Bruna, depois eu vou deixar para vocês o link aqui, um lugar fantástico, familiar. Quem estiver vindo aqui para a região de Bombas, Bombinhas, pensa num lugar tranquilo, maravilhoso, familiar. Você acorda com os passarinhos ali, né? Barulhinho do mar, né? Barulhinho do mar, estamos bem próximo do mar, olha só a área verde que tem aqui próximo, ó. E estamos a uma quadra do mar, ali ao fundo é o mar. Depois a gente vai dar uma caminhada aqui com o Gilson. Agora nós vamos até aqui próximo, a Bruna está aí no trabalho dela, nós vamos andar um pouquinho e vamos conversar sobre o GNV no carro do Gilson. Sobre a EcoSport, né? Como é que está a EcoSport, se está legal, se está consumindo bem, se está economizando bem, melhor. Se aprova, né, Danilo? Se aprova ou não, se está top no gás ou não, não é isso? Ela é melhor do que ninguém para dizer, ela é quente. Isso aí. E temos a Bruna aqui para dar o veredito final também. E ali está o Versa que nós vamos levar para Londrina, ó. O cliente de Florianópolis deixou aí, a gente vai levar ele para Londrina para fazer, dar aquele talento. Então é isso aí, galera. Se liga no canal, né? Se liga aqui na pousada que nós estamos aqui. Estamos juntos e vamos se falando. É isso aí, galera. Estamos aqui dando uma volta aí com a EcoSport, do casal. Top demais, hein? E olha, o clima hoje aqui está, o sol resolveu não aparecer, mas está bem gostoso, né? 23 graus. 23 graus, então está um clima bem legal. E agora, nossa, rapaz, passou dois agora aqui. Os argentinos aqui fazem estragas. É. Mas, galera, olha, eu estava observando aqui uma planilha que o Gilson fez dos gastos. Pensa num homem organizado aqui com planilha que controla até... Até quantas vezes respira no dia. Até quantas vezes respira. Então a planilha dele aqui é bem... Olha só. Isso aqui é uma das várias folhas que tem aqui na mão. E a gente estava dando uma olhada aí nos gastos dele na gasolina, quando ele comprou o carro, né? E depois, quando passou para o GNV. Então o que eu pude observar aqui é que a economia está sendo mais de 50%. Tá, em torno de 60%. 60%. Ela é que é a moça da contabilidade. Depois eu vou pedir para ela fazer o cálculo comparativo ali. Tem um cálculo que faz, né, amor? Tem. Então é isso aí. Eu fico feliz porque a gente fala que às vezes determinadas regiões dão uma economia de 50%, 60%, porque tudo depende do preço do gás, né? E aqui na região de Santa Catarina, realmente a gente vê que o gás aqui está numa condição bem favorável mesmo, né? Então eu estava até conversando com um cliente de Florianópolis hoje de manhã que o momento atual para nós hoje é o gás natural. Para quem quer economizar hoje, o gás natural é o momento. Daqui a um tempo, se vai ser o carro elétrico, não sei. Mas eu digo que hoje é um momento muito favorável para você que está pensando em colocar um carro a gás, ter seu carro aí com economia, que nem o Gilson aí, ó. Está economizando, roda mais, anda mais do que notícia ruim. Estava louco, essa foi boa. Poxa, Danilo. Mas no sentido que não para, né? Não para, é verdade. É, no bom sentido. Notícia ruim voa rapidinho, é isso aí. É, porque ele trabalha bastante, viaja bastante. E uma coisa muito legal que eu estava conversando com esse casal aqui é o trabalho do Gilson que faz com amor, sabe? O trabalho que ele se dedica aos clientes, ele contando aí as histórias da dedicação, muitas vezes até sem almoçar, muitas vezes até passando de horário, né? Não, não, né, cara? Quem não, né? Quem nunca, né? Tudo para fazer o melhor para o cliente. Então, eu particularmente me identifico muito com pessoas assim, né? Que tem esse espírito de fazer o melhor, e seja em qualquer segmento, né, Gilson? É verdade, porque profissional aí tem um monte, né? Agora... Exatamente. A gente procura se identificar todo dia com o, poxa, o que eu tenho de melhor para oferecer para o meu cliente, né? É. Então, você vê como é que a gente aprende com pessoas assim. Então, isso é muito legal, né? A gente somar com pessoas de bem, de tal. Ah, é um... Alguém disse que você é a média das pessoas que você convive. Então, se você convive com pessoas como o Gilson... Média das cinco, né? É, das cinco. Como o Gilson, como a Bruna, poxa, não tem como você não acrescentar um pouco mais na sua vida, se tornar... Que orgulho ouvir isso do cara, referência no GNV aí do Brasil, né? Se tornar um ser humano melhor, que isso, meu amigo. Então, eu fico muito contente. Para mim, assim, foi uma satisfação fazer esse trabalho para vocês, lógico. É uma honra muito grande. Conhecê-los pessoalmente. Está aqui, né? Com a digníssima e futuríssima esposa aí. Espero vir no casamento. Se não convidar, eu venho, viu? Se não convidar, eu venho. Está registrado. Está registrado. Repressão de todos os lados. Não adianta, cara. Mas falando de GNV... Sim, mas falando de GNV, se vira nos 30 também. Pela disfarçada básica. Só uma palhinha assim, galera. Isso. Vocês que assistem o canal aí, cuidem muito com o tipo de informação que vocês absorvem na internet. A gente sabe que tem muito conteúdo bom. Isso. Mas tem muito conteúdo sem fundamento. Aquele cara que ouve um primo do tio, do parente, que diz, ah, o GNV é uma M, que seca o motor, que estraga não sei o quê. Então, filtrem essa informação e procurem tomar referência com quem sabe o que fala, entendeu? Aqui, está aqui. Quem está me dizendo que o GNV hoje compensa, não sou eu, não é o Danilo, não é a Bruna, não é ninguém. É a matemática. Isso. Aqui, está aqui. Então, não é um acho que dá, acho que não sei o quê. É a matemática que está nos dizendo aqui que hoje, em combustível, a minha empresa está economizando aproximadamente 60% a 70% desse que eu considero. É um investimento porque eu uso em favor do trabalho, só que é um dinheiro que retorna para mim. É um lucrinho que sobra ali, né? A gente pode fazer a manutenção na concessionária, pode investir numa multimídia, alguma coisinha ou outra. Então, é assim, tem que cuidar com o tipo de informação que a gente absorve, né? É, exatamente. Eu fico feliz também, uma experiência boa. O Gilson já teve carro GNV, eu já falei isso. Esse já é o quarto, né, mano? Terceiro carro. E ele também não teve uma experiência boa também com o GNV, né? Mas ainda economizei. É, mas ainda economizei, economizou e tal. E é muito bom a pessoa insistir e ver que existem coisas boas no mercado, existem coisas melhores, né? Que nem tudo que estão dizendo é negativo, tem coisa positiva, né? É verdade. Eu, como ganhador da promoção, claro, foi uma das coisas que me incentivou lá no dia do desafio. Oferecer, buscar a melhor frase com muito carinho, com muita dedicação também, em ajuda da Bruna, né? Então, assim, ó, quando eu fui procurar o Danilo, eu dei, assim, o ultimato. Cara, se eu botar esse e me incomodar, eu acho que eu vou... Ah, vamos pagar R$4,00 o litro da gasolina, o que eu acho um absurdo. É. Um país rico, né? Com tanta riqueza igual a gente tem. Nós que somos empresários, eu tenho um CNPJ em aberto, a gente sabe o quanto sai do bolso em imposto. ICMS, como é aquele de peças, amor, IPI, não é? É, tudo sim. ISS, Alvará e tudo. E aí o cara vai e para o carro na bomba para abastecer R$4,19 o litro da gasolina. Aonde que um país sério iria ter um, né? É. Isso mesmo. Mas que bom que você teve aí uma experiência positiva, né? É, tá aí, tá rodando. Eu tive a felicidade de conhecê-los agora, até como amigos, né? Pessoas incríveis, incríveis mesmo. A gente saiu para jantar ontem, foi muito bom. Uma semaninha aí, né? Top demais, né? O Danilo é uma pessoa incrível aí, é um cara, a família dele também, que a gente começa a conversar, é 9 horas da noite, quando tu vê, meu Deus, vamos embora todo mundo que já está na hora de... O tempo voa, assim. Isso é o que acontece quando a gente entra em sintonia, assim, com as pessoas, né? A gente encontra pessoas do bem, a gente também, nós também somos pessoas do bem, trabalhamos, pagamos as nossas contas, né? Isso, graças a Deus. Se dedicamos ao máximo. Isso mesmo. Estamos levando a Bruna ao trabalho aí, nós vamos trabalhar daqui a pouco, então é isso daí. O cara está de férias aqui, ó, respondendo WhatsApp, mandando vídeo, então, vê como é que é as coisas, né? Estamos trabalhando também. De férias aqui, podia estar na praia, só sossegadinho, mas não, sei lá, não para, né, Danilo? Não para, graças a Deus. Mas é isso aí, muito bom. Obrigado aí pelas palavras, né? Galera aí vai fazer suas considerações, se você está curtindo, deixa seu like aí, né? Depois a gente deixa aí a média, como começa, quanto que eu estava pagando a gasolina no início, quando eu comprei o carro e quando eu troquei para o GNV. Ah, legal. Tem tudo isso aí na planilha, da matemática que está nos dizendo, não é um acho, né? É, maravilha. Muito bom, é isso aí. Ok? Show de bola. Obrigado, show de bola, vamos se falando, se liga no canal e depois eu vou deixar aqui o telefone aí, a parente da Bruna aí, para vocês que quiserem conhecer aí a bomba, as bombinhas, vão estar bem hospedados, ok? Ok, um lugar bacana, sossego. Isso aí, valeu. Na vida não é só trabalho, né, Danilo? Isso mesmo. É isso aí, nós vamos estacionar aqui a Eco, top demais, né? É isso aí, galera, olha, lugar muito incrível, recomendo vocês que queiram passar uns dias aí nessa região maravilhosa aqui, ó. Top demais, hein? Agora nós vamos mostrar aqui, dando um pulinho aqui, vamos bater num papo, até chegar ali na praia, ó. Uma caminhadinha até a esquina e depois vira uma caminhada de três minutos. É, vira uma quadra aqui, mas é até bom, né, fazer uma caminhadinha. Parada assim, férias, só se come, né, Danilo? Só se come, bebe, já viu, né? Aí tem que exercitar também. Mas olha, eu fiquei, fazia anos que eu não vim aqui, anos mesmo, e gostei demais da organização, porque, geralmente, quando a gente vai numa praia, a gente fica com aquela, quando muda, tá sempre aquelas mesmas coisas, mas eu achei que o pessoal aqui tem investido bastante, né, o calçadão que fizeram ali ficou top demais, né, Silvio? É verdade. E a prefeita aqui, olha, firme, porque tinha umas casas que avançavam ali, e não teve... Bateu em frente com muita gente, gente de dinheiro. Não teve bolinho, não, o negócio, o calçadão cortou mesmo ali as casas e foi embora, achei muito legal. Mas olha aí, ó, já estamos chegando, ó, pertinho. Daqui já se ouve o barulhinho, não sei se vai sair na gravação, né? É, vamos chegar mais próximo lá. Mas é isso aí, galera. Feliz. Hoje não deu praia, hoje tá um dia mais nublado, né? É, mas tá gostoso, cara, tem hora que muito sol, nossa. Teve um dia ali que tava 30 e lá vai fumaça. Olha a humildade da pessoa, quer dizer então que a praia enjoa, chega uma hora e enjoa, Danilo. Chega uma hora e a praia enjoa, né? Ah, rapaz, aqui é um negócio fantástico, cara. A praia tem aquela questão de relaxante, né? Você fica parado ali só observando as ondas, o movimento, já é uma situação. E nós precisamos de um relax, né? A água salgada diz que tira as energias ruins, né? É mesmo? Não sabia disso, não. A água salgada, ela descarrega um pouco aquela tensão, é verdade. Essa eu não tinha ouvido falar, não, cara. Não, mas é, cara. Às vezes tu tá naquele dia tenso, aquele dia cansativo, o cliente às vezes me dá um pouquinho mais de trabalho que o outro. Chega, tira o tênis, vai dar uma caminhadinha ali na praia, ali, nossa senhora. Fica aliviado, fica pronto pra outro. Show de bola, hein? Então é isso aí, galera. Olha aí, já estamos chegando. Olha o barulho, cara. Ó. Top demais, hein? É, Gilson. Lugar incrível, viu? Verdade. Sinceramente. E outra coisa que me surpreendeu, olha, o mar limpinho, né? Você não vê sujeira aiada, você vê uma organização. Olha aí o carro. Eu tive muito comentário denegrindo a imagem aí na internet. Quando tu chega aqui, tu vê que a realidade é outra. É, olha só. Isso aqui era uma... Fizeram um calçadão aqui, pras pessoas circularem com pista aqui de ciclovia, né? Top demais. Isso aqui é uma banquinha, ó, pra vender as coisas. É fechada hoje, por causa que não tem sol, né? E olha aí o barulho, galera. Olha aí, galera. Olha só se não é uma visão incrível. Isso é a costão das bombas. Costão das bombas? Top, né? O nome da praia realmente vem da origem, porque... O barulho dava aqui é muito barulho de bomba, então... O nome da praia é bomba, gente. Ah, é? Olha aí, hein? Gil Secultura, rapaz. Não é só um carragás, não. Não é só carragás, não. Olha só que gostoso, galera. Preservação ali ambiental, ó. Top, né? O turista pode até tomar banho, mas aí... Mas, ó, limpo, organizado. Olha a água chegando. Muito bom. Então é isso aí. Deixando o registro pra vocês aí. O bate-papo que eu tive com o Gil, isso aqui é muito produtivo. A gente aprende muito com esse cara aqui. Um cara inteligentíssimo. Uma pessoa aí que é da área de TI, mas ele tem uma inteligência acima da média. Indústria, né? Uma anoteção industrial. É, acima da média. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? De bola, obrigado. Fico honrado por tanto elogio, né? É, não, cara. Verdade mesmo. Falando coisa do meu coração. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente pode dar testemunho. Não é verdade? Então é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa seu like. Se liga no canal. E se liga no canal, beleza? Tamo junto. E aí, galera. Tô aqui no posto Angelone. Olha lá. Perto de... Como é que é o nome da cidade ali? Tijucas, pra lá, Porto Belo. Entre Tijucas e Porto Belo. GNV é 209. O Gilson disse que é clientaço aqui do posto. Você abastece quantas vezes aqui, Nilson? Ah, bem duas, três vezes no dia. Duas, três vezes no dia. Você vê como é que o homem anda, hein? Mais que notícia ruim, né? Mais que notícia ruim. Então é isso aí, galera. Ó, top no gás, Santa Catarina. Top no GNV. Tamo junto. E se Deus quiser... E se liga no canal. E se liga no canal. É isso aí. É isso aí. E se liga?